Se você fosse um passarinho, nos meus braços não iria pousar. Aqui na nossa casa já tem outra em seu lugar. Coração chora e padece, foi você que me abandonou. Um amor distante jamais quero lembrar. Vai curtir a sua vida e me deixa viver em paz. Eu jamais quero te magoar os carinhos que você não me dava, a outra que me dá. Agora estou vivendo a maior felicidade.